Uma câmera de monitoramento flagrou o momento do acidente no bairro Vila Nova. O Fusca invadiu a preferencial e atingiu a moto que circulava pela Avenida União da Vitória. O motociclista sofreu ferimentos e foi encaminhado ao hospital por uma equipe do SAMU. O motorista do carro não sofreu ferimentos.